... ... ... Obrigado. 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 O projeto de lei. Ort de 犀 Rhenanço series. Decreve. Forma a educação de Truly. 3º shorter nS Obrigado. 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 Aprovado. Tem segunda discussão. Agora, tem segunda votação. Faz a votação secreta. Vou pedir a secretária que faça a chamada do vereador para votar para fazer votação. Faz a chamada do voto. Faz a votação secreta. Faz a votação secreta. Faz a votação secreta. Faz a votação secreta. Obrigado. 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 Aprovado, para esteja, das comissões. Em primeira discussão, o projeto de resolução dos dois partos de 2012. Em primeira votação, o gradoso procurado na mesma discussão, o gradoso contrato de 12, de 2021. Aprovado, uma primeira discussão, o gradoso contrato de 2012. Estando ali oarios, vereador nosso vereador, os vereadores, para examinar a votação secreta. Obrigado. 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 O outro projeto de revolução está na construção em um dia, o seguinte parece ser um projeto de revolução em um lugar muito bom. A comunicação de gente, o que já temos o nosso C.A. é o portal de pericolação de revolução. Nós, membros de comissões, somos, pela sua aporação, a nossa aposição em um período de 2012. Assim, o criador Jéssico Romano do Beira, o criador Fernando José Castro Cabral, o criador Bruno Marcos, o Eduardo Doutor. Em discussão, parece ser uma resolução, resolução em um lugar para os todos, e declarar o vento, como declarar o Senhor, o afeto contigo de Deus. Amém. O nome do projeto de revolução é só uma votação. O projeto, o metade do médico, o comitado, o Senhor Alteno Contigo de Deus. Convido o secretário a fazer chamada dos vereadores para votar na votação secreta. o secretário a fazer chamada dos vereadores para votar na votação secreta. Tchau, senhoras e senhores. Tchau, 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 senhores. Tchau. Tchau, senhores. Tchau. Tchau, senhores. Tchau. Tchau, senhores. 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 Tem muito deixado a desejar o nosso município. Eu acho que precisa atenção especial. É um problema também de sensitização, da questão da frequência, da contualidade. Infelizmente, que não em morar, nesses pré-determinado. A gente sabe das dificuldades, de fazer a aprovação também, mas eu acho que o município está desprezando a fazer. Então, fica aí as nossas solicitações, os nossos pedidos. Eu gostaria de pedir para que vocês aprovassem essas minhas indicações. Então, obrigado, senhor presidente. Em votação, se inscreva no vereador interno. Vereador secundário, na terceira condição. Vereador secundário, na terceira condição. Aprovado, se inscreva no vereador interno. Os outros, o recrime de vereador geral, o vereador que espera que é a boa comunicação ambiental e ser recomemado a repetir o senhor governador, o senhor que é nosso, o prefeito municipal, a seguida ação. Vocação do parque educativo, função do locador, fiscalização, quanto da publicidade na numeração a todos os modos. Essa solicitação se faz acessar atendendo a pedido do procurador, pois há grande dificuldade da localização e do locador, sendo eleito os pagos indicativos. E, em vários cruz, a publicidade da numeração. Outro recrime, o mesmo autor, o diretor que é sobre o esfera, requer que a boa comunicação ambiental, ser encaminhada a ser um dito, sem o orador sobre o que é o prefeito de pós, seguida a solicitação. Vocação do lixeiro, principalmente, na área central da cidade. Essa solicitação se faz necessária, atendendo a pedido da população que reclama de falta do lixeiro, do ciente para mudar o lixo, que fica esparramado na saúde, causando o dano para todos. Os dois secretamentos, o doutor devolve o outro, em discussão, o mais leão de pôr, em discussão, do secretamento de ator do prato. Senhor presidente, pela hora. Não, o cabelo velhado do prato. Bom, senhor presidente, em relação a esses dois dividimentos, o primeiro são as placas indicativas, e realmente estou até reiterando outros segmentos, acho que é meu também, também de vários colegas aqui, e como a gente se atende a esse problema, a gente é procurado pelo povo e normalmente as pessoas reclamam nas práticas indicativas de rodadores, número de publicidade e outros que o dever mais é que existe na cidade do Rio. Inclusive, hoje mesmo, eu estava na Amélica Ciro, quatro da manhã, conversando lá com o Carlos Rodrigues, ele me falou que em relação àquilo que o círculo, se o círculo parece que ouve no Black Fátima, quando a luz vai sofrer um temático organizado lá, que a PM foi chamada, entendeu? E até que a PM conseguisse localizar na rua Gustavo Lopes, ele me parece que tem rumo Gustavo Lopes, ele veio Gustavo Lopes, rumo a coronela Gustavo Lopes de Sá, e duas no Rael, nem se quer, parece? Não tem. Duas no São José, não, e um no mais frágil. Mas ele tem um, mas são três fundos, em outra são a Lúcia, são a Lúcia, não é? Então, quando a viatura da PM foi acionada para ter chamado a responsabilização lá, a PM valorou um tempo bem razoável, devido a não comprar essa rua de um nível. Então, hoje, ele me procurou lá, eu fiz até baseado nessa conversa do Chico, não sei, eu não sei, mas ele me falou que se eu ver a coisa que o nosso país tem estipulado, com certeza essa viatura os perigos foram colocados mais rápido no local, talvez até poderia evitar o que aconteceu lá. E também, em relação ao lixo, e o que eu vi quero dizer, a gente entrou mais uma vez hoje em dia, que estava na porta do Banco do Brasil de domingo à noite, e realmente o lixo estava se parramado ali naquele botão ali, então, infelizmente, as nossas lixeiras, principalmente na área central, eles são insuficientes ao lado do lixo. O cara que chega ali perto, como se não começa a desfazer de um lixo qualquer, ele na área vai ajudar o lixo no chão. Então, eu acho que realmente nós estamos precisando, principalmente na área central, de mais um percílios, né, para se pegar nesse lixo lá. Então, volta o ponto do rosto dele, eu estou reiterando mais uma vez, sem que ele meia vida, talvez a gente consegue sensibilizar o exultivo, né, para não tomar as providências nesses sãs aí. Muito obrigado. Sem votação, senhor presidente, dentro do assunto, eu gostaria até de complementar o vereador, o vereador de Sartir, dizer, inclusive, que nós temos em uma lei principal de Mildurio, que foi aprovada em 2010, é aquela que permite, você dizer, parceria com o comércio para colocar as placas nas placas de nomenclatura de rumo. É uma iniciativa e o próprio princípio que eu acho que poderia arcar. Nós estamos aí completando 100 anos, você vê que até hoje a gente tem as placas da administração do Sendoquim, essa mais técnica ainda, há quantos anos atrás, que foram confeccionadas essas placas. Depois disso, há algumas iniciativas, como a nossa opção do Associação de Curadores, onde nós confeccionamos várias placas e vendemos a nossa cidade, mas infelizmente não foi possível dar segmento, estamos só com a nossa inscrição, devido ao totalismo, que infelizmente o pessoal pé preta com aquelas placas que ficam na esquina. Então, a sugestão que a gente sempre dá é que sejam realmente afixadas nas esquinas, nos muros, nas parede das casas, no assentimento dos moradores, e isso poderia, ao mesmo tempo, agora, nesse nosso centenário, nesses três meses que faltam, quem sabe, mandar fazer algumas maquinhas para também comemorar o centenário e ajudando a essa questão da nossa cidade pela organização. Nós temos o problema com o pessoal que vem de fora, nós temos o problema desse, o nosso selecidor e na turista, nós temos também o pessoal que faz as entregas, enfim, é um problema muito sério que nós temos no nosso preço. Acho que é um investimento pequeno, você imagina, uma plaquinha dessa, se for feita com material mais larga, acredito que ela deve ficar na quantidade da faixa de 20 a 30 reais de uma plaquinha dessa. Você pode ter um plaquinha, por exemplo, você, né, dá para colocar muitas asquinhas, né, e você resolve o problema com o investimento de 20, 30 mil reais por um discípulo e mesmo assim também a lei que você pode fazer, com certeza, de diversas empresas que não tem essa uma plaquinha permanente, né, com as crianças e as empresas estão aí. Então, assim, são algumas coisas pequenas, como a nossa cidade está precisando, e sempre o debate com os nossos colegas, porque às vezes o prefeito fica preocupado em fazer obras, obras grandes, e o gozo, e se está esquecendo do dever de casa, o que é a civilização, nós nem vamos colocar mais no assunto porque o, né, com esses projetos não é nada que isso, a primeira vez, não é apertar, fazer, às vezes, o que eu falo, né, é questão dos passeios, é questão dos buracos, assim, eu acho que a prefeitura que o próximo prefeito que ele for fora, seja ele, deve preocupar mais em cuidar do quintal, né, cuidar, não se preocupar demais de um modo muito frutuoso, fazer as pequenas coisas, uma inclinação roubo, uma boa roda de garfo, uma boa, né, uma boa organização aos nossos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, aí, fazendo o assunto, eu vou abordar com a nossa palavra do TK, realmente, eu estico conversando com o pessoal ali, que eles falaram aqui umas parquinhas de agir, que são bem baratas, e realmente, se faz com o precedido, que se demarca, se sustentam, o dia meu, eu estivei no lugar, em Santa Marta, na Marta do Mar de Rio, eu fiquei rodando o papelão lá, sabe, o pessoal pôr na rua, no ar, assim, eu não sabia o cachorro da rua, assim, não sei o que é, o senhor, né, o cara pôr na rua, no ar, eu não precisava de falar o carro da rua, no quarto da rua, quer dizer, isso realmente é necessário, isso aí, o cara da polícia, por exemplo, o cara de cirurgias, né, o cara ficou rodando lá, não sabia o declaro, ninguém sabia o que foi uma declara da rua, então, eu acho que realmente, o poder público, tem que ser sensibilizado, assim, eu acho, é uma coisa importante, importante, e perigo, e ser feito, realmente, deve estar com muita prefeitura, mencionou, cuidar da casa, chupar o pital, apinar as ruas, pitar o bivinho, trocar lâmpadas, os postos, acrescentar a iluminação, a falta de iluminação, e, infelizmente, nós entramos aqui, todos nós, pedindo essas coisas básicas, e vamos sair pedindo essas coisas básicas sem nenhum sucesso. Agora, diferentemente do vereador Mercadinho, eu também te vejo grandes obras, na verdade, como que nem uma grande obra do prefeito, nem pequena nem grande, porque nem as duas crianças, nem as duas pequenas. E, aliás, no sentido, o vereador mencionou um e o outro, lixo e cão, por exemplo, o centro de Zona Nossa, mais recentemente, está extremamente atrasado, ao contrário do que o centro do presidente do Reino, ele seria em um lugar de 15 dias, 20 dias, não é isso. No ritmo de estar, ele não será inaugurado nunca, porque ele está parado. Só tinha um trabalhador lá, dando uma ajetadinha empregada, mas tem ainda muito serviço de pedreira, muito serviço de carpinteira, muito serviço de serraqueira, então, está muito longe do pé, então, a não ser que a prefeitura coloque 15, 20, trabalhador, se vai terminar em uma ajetadinha, certamente não terminará, e, aí, nós vamos continuar com os cães, problemas das fúlulas, o problema que é uma rua é agravado com o problema do lixo. Então, o que que acontece? Para registro, no pré-retorno, eu quero enfatizar aqui, na Praça do Leite, um local mais protegido, vamos dizer assim, socialmente, um local onde as pessoas têm mais benefícios, têm mais recursos, têm mais meios, nós temos pessoas que são mais planilhosas. Então, quando nós temos a planilhosa atacando na Praça do Leite, o que está acontecendo com o resto da cidade? O que está acontecendo com os autóxicos? O que está acontecendo com as pessoas que moram na periferia, por exemplo? Então, lamentavelmente, o requerimento do Diretor Inigo não surtirá nenhum efeito, jamais surtiu nenhum efeito com os requerimentos feitos do Inigo de nós, mas, é uma oportunidade de registrar o abandono em que está a cidade, com o lixo, com os cães, com as parques de rua, com tudo. Muito obrigado. 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 que irão viajar ao afeto dos Estados Unidos, sendo a ação velha dessa casa, o prefeito cometido a ação político-administrativa, previsto na quarta-feira do ano de novembro da lei do Plenário. Você conhece o direito de a igreja do Plenário, e você saúdo para o mundo como o da lei do Plenário. Para mais implementar a ação legislativa, o vereador da minha palavra é a igreja do Plenário, que determina a custo-corrido-lítrico dessa casa, que expeça a clarecimento fundamental sobre a interpretação acertada ao ensino do Plenário, no artigo 29, da lei urbana, esclarecimento em especial, sem a viagem do prefeito, sem a doença da cana, sem passagem do plano do vice-prefeito, constituiu ou não a enquestra ação político-administrativa com a apressação. Estarão em sessões 27 de abril de 2012, a 5 de abril de Cabral. Em discussão, o que é a requerimento do vereador e do governo do trabalho? É lógico, doutor. Contra o vereador e do governo do trabalho. Sr. Presidente, o objetivo desse pedido é duplo. Primeiro, é claro que existe o artigo 86 e existe o artigo 89. O artigo 89 remete-se ao artigo 86. Não há nenhuma dúvida de que o prefeito pode se ausentar do município. E aqui o termo que a lei usa é ausentar-se do município, sem autorização da cana, por mais de 15 dias consecutivos. Então, até 15 dias ele pode se ausentar sem depender de autorização prévia da cana. Entende-se que essa permissão é dada para o prefeito melhor com o peso da sua obrigação. Então, para citar um município vizinho, para visitar o governador, para visitar a presidência pública, visitar um deputado, um senador, um brasileiro, um brasileiro, um dos onde, ele não precisa de autorização prévia da cana sempre a serviço do município. Porque o prefeito não existe previsão legal, o prefeito se fosse parte da férias ou qualquer coisa assim. Licença para os filhos particulares só pode ser concedida pela cana municipal, que é a autoridade, é o órgão que tem autoridade para estudo de concessão. Um dos princípios evenêuticos na interpretação da lei diz o seguinte, a lei não contém palavras vãs. Nós não podemos admitir que a lei contém palavras vãs. Se a palavra, se a lei diz alguma coisa, tem que ter um significado. E o inciso 8º do artigo 89 diz o seguinte, ausentais do município, houve tempo superior ao que pedido a essa declaração. Ausentais do município, que é aquilo que lá estava no parágrafo do artigo 86, que mostra a excelência mensura para o jornalista. O prefeito, ou seja, ausentais do município, o vice-prefeito do estado, etc. Ausentais, está certo? Mas completando, ausentais do município, o português superior ao que pedido a essa lei orgânica, ou, e aqui é que está, a régua que o prefeito vem quebrando sistematicamente, ou afastais da prefeitura sem autorização da Câmara. Então, lógico, nós temos aqui duas figuras completamente diferentes. Uma é ausentar-se do município, e a outra é afastar-se da prefeitura. Quando o prefeito vai ao Zona, vai à Zona, vai ao Zona, vai ao trabalho, ele está se ausentando do município, e tem emissão legal, desde que não há quase 15 dias. Mas quando ele vai para Las Vegas, ele afastou-se da prefeitura. Ele abriu mão do comando da prefeitura. E para fazer isso, ele precisa de autorização desta casa. Até o presidente da república, quando sai do país, passa o comando. Quem é que não sabe disso? É costume até, embora não seja obrigação, mas é costume, o vice-presidente acompanha o presidente até a base aérea, e ali ele assume o comando, e o presidente bate para sair do país. O presidente do Brasil, quando ele cruza a fronteira, ele deixa de exercer a presidência, embora ele continue chefe do Estado, deixa de exercer a presidência, que é feita pelo vice-presidente. E mais, todos nós que já vimos o caso, em que em período eleitoral, o vice-presidente não tem interesse em assumir a presidência, para não se competitivizar com as eleições que se aproximam. E o que acontece nesses casos, quando o presidente viaja no exterior, o vice-presidente tem tratamento também em viajar no exterior. Quem é que nunca viu isso acontecer? Aliás, não imediatamente, ele viaja horas antes. Nós tivemos o caso, e aqui todos vão se lembrar disso, em que o ministro Marco Aurélio, o Supremo, assumiu a presidência da república. Quem é que nos lembra disso? Por que as pessoas que estavam na linha sucessória, não queriam assumir para não se competitivizar para a próxima eleição. E aí sai o vice-presidente, antes do presidente, o presidente saiu do país, não pode ficar acerto. Passa para o vice, o vice-presidente está, e assim vai na cadeia, e vai chegar ao presidente do Supremo. Então, o que nós estamos dizendo aqui, não é absolutamente que o prefeito não possa ir ao Rio de Janeiro da Baia, ao Rio de Janeiro do Horizonte, ir numa reunião de prefeitos, dessas que eles gostam de fazer na Bahia, né? Tem que ser, teoricamente é a favor do município. Agora, saindo do país, como o prefeito gosta de ter feito sistematicamente, só o ano passado, considerando passar o ano novo, o ano passado ainda, ele foi em três vezes a política sul, jogava a água, como o povo sabe, agora foi nas leves, como o povo sabe, sem autorização da Câmara, sem comunicar a Câmara, desde uma cidade sem prefeito, nós não temos, eu entendo que nós, em casa, não podemos aceitar que o prefeito, desde a cidade da Cefala, por dez dias, ou por treze dias, porque chegou aqui na sexta, não foi trabalhar, só voltou ao trabalho, hoje, segunda-feira, desde o que ele só voltou hoje, deu treze dias, a prefeitura saiu de cabeça. Quer dizer, isso que eu acho que é intolerável. Mas, não vamos necessitar, por isso, por requerimento, gostaria de ter um parecer jurídico, da área jurídica da Câmara, para que nós hajamos dentro da lei, sem pressa, porque, no meu entendimento, está configurada a infração jurídica da Câmara do Prefeito, e que ele é se caçado por isso. Mas, gostaria que meus colegas aprovassem esse experimento, para que o consultor jurídico, que eu, para que eu, para que eu, para que eu, para que eu, trazendo a lei, trazendo a doutrina, trazendo a gestão de tribunal, para, então, eventualmente, eu apresentarei o pedido de prestação do Prefeito, com mais essa infração do Ministro da Deputividade. Muito obrigado. Eu acho que esse experimento muito profundo, que é nessa reunião, a lei, o Ricardo, o vereador Roberto Dutí, é nós entrarmos com esse entendimento, para a gente pedir um parecer jurídico, porque, na Câmara, faz a gente tirar esses grupos. Em discussão, o recadimento do vereador Fernando Cabral. Em votação, o vereador senhor Rolado permanece como estão, o vereador se contraria no feste, como o pede. Aprovado, o recadimento do vereador Fernando Cabral. Com a palavra livre, o vereador, que é esse momento, é essa? Clóvis. Com a palavra do vereador Fernando Cabral. Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um pedido, muito especial a V. Exª, com o meu conhecimento de todos, eu entrei com o requerimento, no final de 2010, para uma perícia do Corpo de Machado. Esse requerimento foi aprovado, tem um ano que ele foi aprovado, e até hoje, o que eu saiba, não aconteceu absolutamente nada, no sentido de fazer que ele se torne realidade. Então, eu queria pedir a V. Exª, que tomassem providências para que essa perícia aconteça, e aconteça com urgência, porque nós estamos entrando em ano eleitoral, segundo o semestre, que essa casa vai estar dedicada à campanha, e eu acredito que a maior parte dos colegas, que são candidatos à reemissão, e nós estamos na satisfação do Corpo, precisamos, na exª eleição, dizer que foi feita a perícia, a Câmara mandou fazer a perícia, e a conclusão é essa. Porque, senão, durante o período eleitoral, nós vamos ter ficado na explicação ao Corpo do que aconteceu no Corpo de Machado, e do que aconteceu com a verba que foi aprovada por perícia, e o que acredita a perícia também foi aprovada. Então, eu gostaria de pedir a V. Exª. Assim que eu sumi na casa, eu coloquei o bom, e pedi que desse andamento na licitação da comunidade da empresa. Eles pediram que, assim que terminasse essa recepidação do serviço, da licitação da empresa, que vai ser para contratar os funcionários aqui na casa, eu devia pegar a licitação para contratar a empresa. Então, eu pedi, é urgência a ele, deixou um pedido para, já está em fase de finalização, a licitação, a testificação da empresa para os funcionários de casa, assim que terminar, eu vou pegar a licitação da empresa, para fazer a perícia, que se for no caixão. Sr. Presidente, em relação, também dizem para o senhor, eu também peço que o senhor seja assim, o que mais possível, o que mais possível, eu acho que se ele, é um poder ver, nós temos o problema mesmo, que é a desculpação, a gente já passou, a gente me conhecia, agora é urgente, se passe, não, é o que mais possível. Sr. Presidente, pela hora também me enlaçou também, e esse aspecto corrompore as palavras do Fernando, enquanto a época daquele pedido de CPI, eu fui primeiro, acho que o curso primeiro, na universidade, realmente precisava fazer uma auditoria, certo? Não só uma auditoria, não só uma auditoria geral. E venho sistemáticamente procurando nessa casa, sem o comportamento com os professores, nós precisamos realmente fazer isso. Eu acho que nós devemos também essa resposta da sociedade, e, a meu ver também, já está bem tardia a tomada de posição dessa aí, nós estamos tomando a posição que decidimos fazer, faz, e não faz nada. E eu fui, com certeza, em minha visão, precisava fazer isso. Então, eu acho que, de minha parte, eu adoro as palavras do governador Fernando, sou inteiramente favorável para que se desenrola a possível essa auditoria. Silêncio, eu agradeço aí o pedido do Dr. Eli e do Bruno para que façam isso rapidamente. Entretanto, Sr. Presidente, eu adianto que nessa linha não vai sair. Vou explicar por quê. Tenho interagido bastante com o Dr. Eli e do Dr. Bruno. Eles estão bem forneados no processo de estação da empresa de terceirização do serviço. Tenho trabalhado bastante nisso. Ainda hoje eu conversei com eles. Não tenho esse tipo de pedido de ferramentamento, mas eu estou convencido de que esse processo não duram menos de dois meses. Eles não conseguem terminar isso antes de dois meses. Provavelmente até mais, mas não vai ser desde dois meses. Então, se houvesse atraso mais de dois meses, então nós estamos falando aqui de abril, maio, depois nós vamos ver o dia certo e nós estamos em deveria eleitoral. Então, eu entendo que será necessário tomar uma autonomia alternativa. Porque se depender deles, não pela falta de esforço, não pela falta de vontade, eles têm muita vontade, têm um discurso e têm competência, mas é uma questão de faltar aquele medo. Eles não têm condições de fazer isso nesse prazo razoável. E aí nós vamos acabar com o decreto eleitoral e a permissão vai ficar sem execução. Os órgãos devem pedir uma excelência. Pensar sobre isso e até conversar sobre eles, para ver se a minha opinião, às vezes, se o decreto está errado. Exato. Pode acontecer, né? E tomar até os educados. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um pedido. É que eu pedi que eu não estou fazendo um requerimento formal, no sentido para ser aprovado pelo plenário, porque as informações que eu tenho são muito tênuas ainda, mas acho que é oportuno. Eu fiquei sabendo que ali no pequeno bairro do Paquim, em Jornal da América, tem um loteamento novo que está em situação irregular de compreensão ambiental. Foi informação que eu tive, não tive tempo de verificar isso na mente, etc. Parece que houve um desmatamento na área que era de reserva. O próprio poteamento não tem licença ambiental, não tem impacto. Não sei como está a situação da prefeitura, mas, perante, os órgãos estaduais que indiquem que realmente está irregular. Então, como está ministro ainda, penso que seria muito oportuno a comissão de meio ambiente dar uma passada lá. Dar uma passada, dar uma olhada. Então, é uma sugestão que eu estou fazendo com uma excelência péssima de condição de meio ambiente, para dar uma passada. Faço o levantamento breve, vá até a prefeitura, vê se está regularizado, as órgãos ambientais, vê se está regularizado. Se tiver algum indício que realmente não está, aí a gente aprofunda na investigação. As informações que eu tive são que realmente não estão aqui, e pode até ter sido já suspensa a execução da órgão. E seria lamentável mais uma órgão municipal sem condições ambientais de conseguimento. O senhor presidente, eu estive em Trinópolis esse final de semana, passei na corrida promovida pela polícia militar em Minas Gerais, e tive até o prazer de subir ao código mais uma vez, representando pelo despacho, que é a clima principal. e tive a vontade de conversar com vários policiais, e também com a turma do CEPET e a Universidade de São Paulo do Rei, que tem feito um trabalho absolutamente impressionante em Trinópolis na implantação de um esporte chamado vida de orientação, da qual eu sou praticante há algumas décadas. e essa turma de Trinópolis conseguiu fazer de Trinópolis por 2 ou 3 anos, que na maior parte dos estados se levou 15 ou 20 anos para fazer. Eles conseguiriam envolver a GEDUD, a partir do CEPET, pois todas as escolas municipais nem estaduais em Minas Gerais estão envolvidas na corrida de orientação. é um esporte que nasceu há cerca de 50 anos nos Países Norte, que é muito praticado, até hoje, aliás, eles são os primeiros lugares. Assim como nós temos futebol aqui, eles têm uma representação lá como esporte nacional, que é muito apropriado para crianças, porque é uma oportunidade que a criança tem de aprender matemática, de aprender geografia, de aprender fotografia, de aprender sobreambiente, tudo de uma vez só é com diversão. É um esporte muito interessante. e eles se confuseram a dar uma ajuda muito grande para a implantação desse esporte em Bande Baixo. Eu então me comprometi a conversar com o comandante do batalhão para ver se a gente consegue envolver de imediato o colégio de vida, o colégio estadense, de imediato nessa atividade, também comprometido com os próprios escoteiros, os próprios policiais. É um esporte muito interessante para a polícia, inclusive para evitar esse tipo de coisa que aconteceu, o policial fica extremamente limitado a localizar qualquer coisa em qualquer lugar, seja meio urbano, seja de mata, seja meio de floresta, é um esporte que treina para a gente. Você localiza qualquer coisa no meio do mar. Porque o esporte consiste exatamente em localizar uma prisma, mais ou menos desse tamanho, perdido no meio do mar. Então, a pessoa chegou com grande habilidade para ele. Tanto no Brasil, ele se desenvolveu, principalmente, nas Forças Armadas, na Marinha, na Exército, na Aeronáutica, são os principais pesquisadores do Brasil até hoje. Depois, nos colégios militares, que são os maiores pesquisantes, e até se espalhando pelas Polícias Militares, pelo Corpo Combeiro, pela Polícia Federal, etc. São pessoas que se interessam pela parte. Muito bem. Também falarei dos sopeiros e, em mais algumas formas, a sucessão que hoje vive na mata do batalhão, porque a ideia que surgiu foi que nós fizesse uma primeira corrida em pontos baixos, após um treinamento básico para os interessados, em meio urbano, que é uma forma de mostrar o que é que os portos praticaram, envolvendo o predato da cidade, envolvendo a Vila Militar, para a audiência do mandato, com a Associação da Fábio do Batalhão, fazendo um grande esporte para as crianças, como as falas, adolescentes, etc. Então, gostaria, desde já, de pedir o apoio da Câmara, para que nós possamos trazer esses esportes para outros esportes, e, quem sabe, chegar próximos de novos, que esse ano está fazendo uma grande festa no Centenário, e parte da festa é a primeira. da primeira etapa do Campeonato Unido de orientação, que vai ser lá, agora, no próximo dia 10, e uma das etapas do Campeonato Brasileiro de orientação também será indo em votos, em razão do Centenário. Então, eles estão indo para a nossa frente, mas, quem sabe, nós conseguimos pegar, só Brasil e fazer uma festinha do dia 3 de julho, por exemplo, de orientação, trazer esse povo da orientação, de três corações, de óculos, onde tem mais praticantes, o Triângulo Mineiro, que é bastante praticante, e fazer um treinamento. Espero contar com a apoiadora para essa atividade. E, no mais, Sr. Presidente, para finalizar, no sentido do segmento que tem sido feito aqui, frequentemente, a coisa que ele faz aqui, ao longo do tempo, e hoje, eu fico do vereador de grupo, e do vereador de jardim, eu quero mencionar, aqui também, me ver a mão, será a matéria da minha próxima reunião do Jornal do Negócio, que uma das coisas que, por isso, acho que precisa, precisa muito, precisa rapidamente, é a criação de uma guarda municipal, Sr. Presidente. Está prevista na Constituição, está prevista na nação urbana, e nenhum presidente tomou a iniciativa, nenhum prefeito tomou a iniciativa de fazer. A guarda municipal, ela é muito encarada com uma guarda patrimonial, e ela é, de fato, uma guarda patrimonial, por excelência, né? Ela cuida não só do patrimônio do município, mas do patrimônio em geral. E nós temos títulos problemas de patrimônio, nós temos títulos problemas de vandalismo generalizado, quando tínhamos uma creche de vandalismo, esse final de semana, a saúde local foi globalizada. Quer dizer, uma distribuição barata, gratuita, a pessoa foi lá e quebrou os vidros, e pelos vidros quebrados, arrancou as cortinas, e quebrou, o quanto coisa abesivada foi, o quanto coisa. Quer dizer, a própria química. Para quê? Só para causar prejuízo ao meio público? Uma guarda municipal diminui a incidência desse tipo de vandalismo. Diminui bastante. Mas não só na guarda municipal, nós podemos fazer uma guarda mais atrangente, mais moderna, que incorpore também as dificuldades de trânsito. Então, hoje, quando os partos de trânsito vão fiscalizar, elas vão fiscalizar o estacionamento rotativo, vão fiscalizar o estacionamento correto, que perturba o trânsito, vão organizar o trânsito em situações de necessidade, onde há uma aglomeração, onde há uma parada, onde há uma feira, essa quadra vai comparecer para organizar o trânsito. Portanto, isso, senhor presidente, se constitui também um importante mecanismo auxiliar da segurança pública. A polícia civil, o município militar, não pode sair de outros lugares, mas o município pode ter guarda municipal com vários lugares. e o parada municipal, embora não possa, de forma alguma, constituir a polícia civil ou a polícia militar nas suas missões constitucionais, ela pode prestar primeiro socorros, ela pode prestar informações claras, ela pode funcionar com serviços de informação da polícia civil, ela pode ajudar, verificar as pessoas estranhas digitais, as pessoas estranhas da região, quer dizer, é uma ajuda fenomenal, uma ajuda de fato fundamental para a segurança pública. E aí, tem uma demanda com outras coisas, com a indignação do controle, nós temos que iluminar nos partos, temos que iluminar adequadamente, nós temos que pegar as crianças que estão na rua, e temos que voltar na escola, todos os anos no dia, crianças, às 6, 7 horas da manhã, e vai sair às 6, 7 horas da noite, e a escola vai dar almoço, vai dar janta, vai dar lanche, vai garantir a educação das crianças, para garantir a saúde dessa criança, vai dar o material escolar, e vai garantir o esporte, é claro que ela vai passar todos os anos na escola, tendo uma sala de aula, não é essa ideia, ela faz um turno da escola, e outro turno, ela vai fazer atividades, como por exemplo, aqui para andar no esporte, vai aprender a nadar, vai aprender a correr, vai aprender a jogar futebol, vai aprender a fazer o esporte, se esteja, de empatia, do estilo dela, do corpo dela, da idade dela. essa criança, que chega na escola, 6, 7 horas da noite, sai 6, 7 horas da noite, depois de estudar, depois de fazer o dever de casa, depois de ter praticado tantos esportes, e está com a barriga cheia, ela chega em casa, fecha a cama, ela não vai para a rua, ver essa situação da noite. Aí nós vamos evitar, os problemas da droga. Agora, esperar a criança, que siga na rua, convivendo, é muito fácil, é um ordenamento, é um ordenamento, é um ordenamento, amanhã está no conceito no quente, o que lá, na família militar, está lá na família civil, às vezes aí é um lugar pra marcar, como não tem mais seguro, quer dizer, como nós temos um parcer, crianças com 3 ou 14 anos, e não tem mais seguro, a gente olha, e vê que, não tem, não tem, não é o lugar, então, estou participando, as atrasas da guarda municipal, e vou colocar, aproveitando para uma maneira, e se a gente está juntando pra simulação, para simulação. É a nossa parte municipal na segurança pública, embora seja o dever constitucional do Estado e da União. Muito obrigado a isso. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar pela decisão do parecido vídeo. Acho que é importante a gente ter um instrumento legal, um instrumento formal, para que a gente possa estar aumentando com nossos eleitores com relação ao funcionamento da Câmara diante dessa situação, com tanto quanto o coração. Segundo o senhor presidente, nós fizemos uma pesquisa, com relação ao projeto de lei que nós apresentamos hoje, sobre a política de dependência do cidadão, é um projeto bastante interessante, fizemos uma copilagem do decreto do Estado e algumas notificações. Eu tenho certeza que é um instrumento de bastante interesse para o cidadão, principalmente, aquele que utiliza o espaço público para obter as suas informações, para obter o seu serviço, o seu registro. É outra falha que a gente vê no nosso município. Mas nós estamos preparando, através dessa lei, para que, nas próximas administrações, a coisa funcione de forma mais adequada. Também, inspirou muito alegria essa resposta do secretário de Estado de Transportes e Alves Públicas, com relação à questão da nossa entrada da cidade, que eu já tinha percebido que havia sido feita a limpeza e também a sinalização dos que eram novos, que foram colocados em placas novas, placas grandes, faltou em mim, mas para uma próxima etapa. E também a questão do nosso recapitamento ali. Realmente, estou concentrado ali, parece que ele disse isso, quando nós nos adentramos na 2.2. É muito vergonhoso até, a gente recebe algumas pessoas de fora, e a gente diz para a gente, como é que pode entrar na cidade um pouco mal cuidado e feio? E até, antes da sinalização dos que eram novas, a questão até de pegar um novo com os seus inimigos. Então, como fica a nossa esperança, que seja feito esse recapitamento, ainda nesse ano, o último recapitamento que foi feito, que foi no final do Rio de Janeiro do Sérgio Químico, então, tem muitos anos que foi feito esse recapitamento, e já está precisando. É claro que o nosso sonho é errado, julgado, iluminado, mas esse sonho está ficando um pouco distante, pelo menos no final do mundo. Também, Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar o Fernando pela sua aquisição, pela sua conquista lá de Novos, como atleta, sendo importante, está representando o nosso plástico, está se preparando bem para o Rio, no meu grupo, está ganhando metade e metade, então, isso é muito importante, daqui a pouco virá também, representar o Rio Internacional, isso é muito importante, e o prazer, esse tipo de esporte, isso é um sonho nosso, isso é a nossa vontade. É, como eu disse aqui, e às vezes, como fui bem interpretado, o prefeito, não precisa preocupar com grandes obras, não que estejam acontecendo grandes obras, acho até que não está acontecendo, não estão acontecendo grandes obras. É uma decisão para as coisas pequenas, e nós ficamos aqui, praticamente, os quatro anos, lamentando e pedindo, né, que é iluminação, que é civilização, que é passeio quebrado, que é uma organização inadequada, e eu acho que nós vamos passar o resto do ano falando isso também. É uma cidade cheia de buraco, né, tampa um buraco em terra, uma nova modalidade, que é muito triste, é um transporte da nave, quando vem a marra seca, dá poeira, vem curtinho, poeira, então, assim, é realmente construtor, a gente viver nesse sentido. E eu acho, eu acho, né, nesses nossos 100 anos, nós, municípios, né, coisas melhores, nós, municípios, está cuidando melhor do nosso hospital, da nossa casa, e a população, a população ordeira, a população organizada, é uma população que sempre que você chama para ajudar, ela vem ajudar, então, eu acho que está faltando realmente um comando, está faltando um entusiasmo, e, infelizmente, a gente não tem visto isso. Espero que, nesses próximos meses, né, que lhe invita essa administração, a gente possa ver algumas coisas diferentes, né, como eu comprei aqui, relativo ao seminário, fico preocupado, porque eu acho que, como eu acho, conhecido, muitas atividades, muitas festividades, e acho até que, vamos dizer, essas festividades, adivinem o estar acontecendo, desde o meio de janeiro, que é uma guia, não sei lá, na escola, várias coisas, e não é dinheiro, fazer a administração preocupada, ah, não, não precisa de dinheiro, não, fazer parceria, ou se você quiser, eu sei que é uma opção cuidar, eu já vi no site do Centro de Mário, várias propostas de atividades, a gente queria que as coisas estivessem acontecendo de forma dedativa, mesmo reconhecendo as dificuldades, né, que a gente enfrenta. Eu também, Sr. Presidente, acho que não fiz um comentário aqui no plenário, ainda, como eu digo, com alguns indicadores, mas que a gente está aqui, a minha tristeza, quando estive no SESC, há um tempo atrás, nós conseguimos algumas graves, aquelas que protegiam as áreas do SESC, que foram retiradas, para o Rúdra, eu consegui 25 aquelas graves, e o município nosso conseguiu 100. Só que tinha um impacto entre a direção do SESC e o município, e essas graves deveriam ser colocadas, em funcionamento. Infelizmente, essas graves não foram colocadas, e nós perdemos 300 graves dessas para o município de Paraguinas. Eu estava lá no SESC, quando as últimas graves estavam sendo embarcadas em algumas carreiras para o município de Paraguinas. Ou seja, o município de Agossém não as utilizou, e nós com muita dificuldade conseguimos essas 25, fizemos um plantio de envias lá na Avenida dos Pequias. Inclusive, eu não fui lá para o AESC, para morrer, toda a luz, 300 anos, eu não fui lá, juntamente com a equipe do outro, para não, para elas não morrerem, as áreas ali, é meio perigoso. E o município perdeu essas 300 graves, as graves boas, que a gente poderia armonizar bem. Então, fica aqui o meu alento, fica aqui o meu protesto, a minha tristeza, de ver que, nem de graça, às vezes, nós pegamos essas coisas para o nosso município. E o município de Paraguinas viu a qualidade, uma graça, muito caro, muito material, acredito que uma graça, que elas devem se aproximar de R$ 800,00 a R$ 400,00, o valor dela, feita, porque é um pé de ferro maciço, ela deve ser um centímetro, mais ou menos. Então, assim, eu fiquei muito triste com essa perda do nosso município, que seriam mais 300 árvores que nós poderíamos estar plantando, e estar cuidando do nosso município. Então, fica aqui, Sr. Presidente, o meu desafio, e eu agradeço a oportunidade da reunião do município. Obrigado. Obrigado.